Acho que não dá pra jogar coffee no quadrado direito, eu acho. Eu sou suspeito pra falar, eu adoro quadrado. Que é legal explicar, né? É, o restrito quadrado. É o seguinte, tem... É que pra quem tá ouvindo só o áudio, tá falando de controle de flipper, desse controle arcade aqui que o japonês usa o quadrado, né? Porque assim, a gente usa o padrão japonês de botão, de espaçamento aqui. Então a gente, assim, né? A galera no geral aqui no Brasil usava o americano, né? Todo mundo que já foi no fliperama, no boteco e tal. Ah, sim, 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 é. Porque ele não tinha nada, ele era redondo, você mexia assim... Famosa eletromática. Eu sempre falo, parece, sabe quando você tá mexendo brigadeiro e vai dando... E uma porra de uma folga gigante, né, cara? Aí o controle japonês tem um restritor quadrado, uma parada que prende o movimento, pra você saber, a diagonal, que eu prefiro. E aí vocês estranhos, pessoas estranhas, exóticas como vocês são, vocês usam o octogonal que ameniza as diagonais. É, que aí fica parecendo o que eu tava acostumado. É o raizão lá. Tanto é que o Sardar, ele sempre me falava, Gil, aprende a jogar no quadrado, mano. Eu odeio o octogonal. Por que você não tá ligado? Se você for pra outro país e tiver algum torneio e você for, você vai achar o quadrado, mano. Então joga no quadrado, aprende o quadrado. Aí, ele leva o meu controle, foda-se. Lembra, mas aí que tá... Lembra na época do Play 2 e tal? Você ia jogar na casa de um amigo, você mudava a configuração do controle. E aí, eu também fazia isso. Aí chegou uma época que eu cansei, cara. Ainda mais a gente que sempre jogou essa parada, de ter que ficar mudando o controle toda hora. Eu falei, mano, eu vou aprender o padrão. Eu aprendi o padrão também. Então, aí eu falei isso pra ele por causa disso. Eu falei, mano, se você for pra algum evento, vai que quebra o teu controle, mano. Aí, você aprende a jogar. Ah, eu só jogo do meu jeito. Aí, eu falei, mano, aprende a jogar no que todo mundo tem, tá ligado? Porque se acontecer alguma coisa, você usa o que todo mundo tem. Não sei. Mas eu não consigo jogar no quadrado. Eu consigo jogar no quadrado. Eu não consigo. Eu pulo muito sem querer. Pulo muito. É mais difícil. Vou andar, ele pula. Eu não consigo depender de Overhead, por exemplo. É? O Ale, The Darkness, ele tá jogando mais agora. Daí, ele montou. Aí, eu desgosto tanto do octogonal que eu nem falo que existe, né? Daí, ele perguntou pra mim, tem alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar? Eu falei, mano, não tem. Eu falei, não tem, mano. O bagulho, você tem que aprender a jogar aí e tal. Porque eu quero que ele aprenda. Aí, eu postei alguma coisa no Twitter. Esse dia, ele me respondeu, tá maluco que você não me falou que isso existe? Eu falei, não. Sabe dessas, né? Não, não existe mesmo, né? Não existe, não existe. Só que eu tô mexendo, tá quadrado aqui, ó. Não tá, não. Tá octagonal. O octagonal, eu jogo mais por ser mais parecido com o Raizão. Sim, eu também. Eu também, é acostumado. Mas aí, por outro lado agora, que eu entrei lá no canal do Adriano Lopes, a gente tava falando dele mais cedo aí, e ele faz uns conteúdos muito foda, muito bem editado, muito legal e tal. Pra mim, o que eu mais gosto é os vídeos de jogo tosco, tá ligado? Nossa, tem vários vídeos maneiros. Sim, sim, sim. E um dos vídeos que eu tava vendo dele lá, ele tava falando sobre... Tem uma hora que ele fala sobre a pegada... Wine Glass. É, Wine Glass. Que você segura o controle como se você estivesse segurando uma taça de vinho mesmo. E aí você usa os dedos pra fazer os movimentos, e com isso você ganha tempo, ganha um monte de coisa. Caralho, pra mim tá sendo... Cara, eu não sei... É como se eu nunca tivesse jogado jogo de luta da minha vida, não fosse fazer nada. Você tá jogando Wine Glass puro assim, com a mão pra cima? É. É, tá? Eu acho difícil. Eu jogo assim, ó. Que é tipo Wine Glass, só que com a mão pra baixo. E aí a mesma coisa. Eu consigo mexer o dedo aqui, consigo mexer aqui. Então, mas por exemplo, eu tenho dificuldade. Imagina que o Wine Glass, ele melhora o teu movimento do dash. E aí, se você joga... Se eu jogo assim, se eu jogo com a pegada normal, eu consigo empurrar com o dedão, e dar um toque assim, e consigo fazer rápido. Tá ligado? No coffee... Nossa, mas é... Então, mas no coffee, isso é... Conta muito, né? Imprescindível, tá ligado? Eu faço assim mesmo. Então, o problema de fazer assim é que você perde tempo, perde não sei o quê. E o... E pro outro lado, pro lado esquerdo, não dá pra fazer segurando assim, tá ligado? Não dá. A gente já tá no... Avançadíssimo do papo de jogo de luta. A gente já tá falando, já tá no... Já tá no sinalmente. Não, é porque a gente tá falando de controle, né? E eu tô querendo aprender o Wine Glass, porque eu sou um babaque. Agora eu tenho tempo e foda-se. Agora eu vou aprender... E foda-se. Vou nada, tá ligado? Eu começo a botar lá o bagulho, pô, vou jogar... Vou treinar aqui na Wine Glass. Aí eu tô assim, pô, tô jogando aqui, mané. Deixa eu botar um contrinho aí, vou jogar normal mesmo, que se foda. E enquanto isso, a galera que joga no teclado e no hitbox faz tudo mais fácil. É... E o valorizou por causa disso, né? Aí o Igor vai tomar um pau, daí vai voltar jogando... É, normal, normal. É igual quando você tá aprendendo instrumento musical aí, você tenta uma música nova e você não consegue... Ah, vou tocar alto que eu já sei. É, sim. É tipo os moleques que compram arcade hoje em dia, que eles estão migrando, né? Do joystick, que é o controlinho, pro controle arcade, né? Eles compram, não é barato, né? E desistem. E desistem, cara. Não conseguem jogar e... Essa parada do hitbox, a galera tira o manche... Bota tipo um teclado. Porque o cara joga no teclado, né? E isso eu acho que, assim, ainda mais que... tem o jogo de luta da Riot, que deve vir, que é super forte no PC, eu acho que vai se popularizar mais ainda, porque é igual o Brawlhalla também, que o cara joga no teclado. Por quê? Joga de graça, o cara baixa no PC, o cara não vai comprar o controle. E aí a molecada começou a jogar no teclado, porque era mais fácil. Aí o cara vem pra cá e o cara não acostuma. Daí os caras arrancam essa parada aqui e colocam os botões e o controle fica igual no teclado. Mas o louco é que isso daí é muito melhor pra execução do que o manche. Mas eu não consigo. É uma das coisas que define a idade, sabe? Eu sei que eu tô ficando... Velho, eu jamais conseguiria mudar isso aqui. Tá bom. Mas será que então essa não é a evolução natural do controle de jogo de luta? É, eu acho que é. Não sei se é evolução, mas é assim, não sei se é evolução, acho que é uma transformação. Eu sei que o manche é bem mais analógico, né? É, total. E bem menos comando, é um negócio mais assim, tipo, movimento da sua mão. É porque o manche, você adiciona tempo aos teus movimentos, né? Com os botões, você não adiciona. O tempo é o tempo de computador. Pois é, o maior exemplo... O maior exemplo é o seguinte, você joga um boneco de carregar. Por exemplo... Você segura... Você tem que deixar um tempo carregando, pra daí sair a magia, por exemplo. Aí você tem que fazer assim, ó. Carregou, pra quem não tá vendo, você segura a alavanca pra um lado, e empurra pro outro. Se o cara joga no teclado, ele segura o botão e só faz assim, ó. Porque aqui é o esquerdo, aqui é o direito, entendeu? É muito mais rápido. É muito mais rápido. Só que, bom... Sem falar que cansa também, né? E esse pouquinho de tempo aí pode não fazer diferença quando a gente tá jogando de sacanagem, em casa com os irmãos, caralho. Agora, quando tu tá no... No high level. Na de liga alta, quando tu tá jogando um bagulho doido mesmo, aí faz toda a diferença. É que eu acho que esse controlão da hora aí só faz sentido ser desse jeito se tiver um manche. Não, tem alguns que usam... É legal, é legal os caras... Eu conheço alguns caras. Ah, é sim, o Daigo. É bonito os controles, é bem legal os caras... O Daigo tá usando agora. É porque... É porque também, o teclado não dá tanto apoio, né? Então os caras fazem isso aqui porque daí ele tem mais apoio. Imagina o cara levar o teclado... Porque o campeonato às vezes é no colo, né? Na mesa, né? Senão o cara levaria um teclado mecânico, alguma coisa. Eles fazem as setas do analo... Que seria o manche. Eles fazem as setas grandonas? É, só um botão igual aquele ali. Cara, é muito louco o jeito que eles fazem. Porque... Põe uma foto aí, Serginho. Eles não fazem assim, ó, do jeito que é no teclado. Que você imaginaria. Os três aqui pra cima. Eles fazem de acordo com o movimento da mão. Então o pra cima é no dedão. É o dedão, é assim. Pra ganhar movimento. Ah, caralho. Entendi. Aí então são vários botões vermelhão assim. É, é. Tem botão quadrado, né? Que é tipo de um teclado. Tem, tem, tem. Tem botão redondo. Lá no treto eu vi um cara que fez o próprio hitbox. Tem, tem vários, na verdade. Que aí o cara... É assim, é uma caixa preta, tá ligado? E o maluco pegou as teclas do teclado, botou ali e o cara usa aquela porra. Caralho, cara. É, e tem a galera que joga no teclado mesmo. No Brawlhalla um monte. Que daí o cara leva o teclado mesmo. O cara tem o teclado lá e tal, mecânico, ele leva e joga no teclado. E é interessante que no treta eu já vi cada controle. É, não, não. Isso aí. Fala o Guto, você viu aí? É esse daí, ó. É isso? Cadê? Cadê? Esse é o Hitlag, cara. Hitbox. É isso? É, tipo isso. É, só que esse daí é um... É o raizão do controle. Um desenho do teclado, tá ligado? Agora olha aquele lá, ó. Tem um... Não, é lá em cima ali, ó. O preto à esquerda. É esse aí. Esse... Caralho, cadê? Não tem nenhum que é do jeito que é mesmo. Esse aí é... Esse aí é o mais parecido com... Entendi. Só que esse daí tá sem arte. Ali tá, ó. Esquerda, baixo, direita, nos botões prateados. E o vermelho é o pulo. E o vermelho é o pulo. Isso. É a galera que joga assim, cara. O pulo faz sentido, faz sentido. Fala aí o controle mais estranho que você já viu. Que eu já... Bem, não, não estranho. Eu achei engraçado. Na verdade, assim, no treta, como se tem uma variedade muito grande de gente... Puxa o microfone pra tu aqui. Então... Eu não lembro se é o cara da Bahia, cara. Cara, ele prendeu dois azulejos, cara. Tá de saca. Embaixo do... O cara prendeu azulejo? E ele amarra, cara, nas pernas, parada ainda, cara. Ele viaja com o azulejo. Esse era o que eu ia falar. Ele pegou, tipo, duas placas de azulejo. Daí ele amarrava com a sacola de mercado na perna, mano. Eu olhei esse... Amarrava duas placas de azulejo, assim, e colocava o controle em cima. Esse é o SOTS, né? É o SOTS, cara. É o controle mais azótico. Cara, a gente... Que porra é essa, cara? Que doideira. Tá ligado quando você tá passando, eu dei um olho assim, o que é isso? Esses caras tiveram que mudar as regras, porque o controle do Elferter foi proibido, o controle do Elferter, né? Foi, foi. O Elferter tem um personagem que você... Que o Elferter é o jogador, era o nick dele. Você segura o botão e aí quando você solta o botão, ele faz o golpe. O que que o cara fez? Ele arrancou os botões do controle, fez duas caixas e colocou no pé, com fio, pra você não ver quando ele tá segurando o botão, tá ligado? Então ele jogava aqui e tal, só que na hora que ele tava segurando... O golpe que ele tem que segurar e soltar, ele segurava com o pé direito. Então ele tava jogando com você, você falava, mano, será que ele tá carregando a bomba do Elferter? Não sei. Aí ele soltava o pé e dava o gol. Cara, jogos de luta, os macetes que os caras tem pra jogar... Esse aí é Mind Games, né? Esconder a informação do oponente. Cara, tem um moleque que joga coffee que é o... Quem? Aquele lá de Brasília, cabecinha. O cara joga... Cara, ele jogando no offline com outro moleque do lado, cara, é Mind Game do início ao fim, cara. Porque assim, geralmente essas máquinas de fliper aí são aquelas de seis botões, tá ligado? Então tem dois botões que não fazem porra nenhuma. Então ele fica fazendo um monte de comando ali apertando o botão que não faz nada, tá ligado? E aí os caras ficam fodidos, tipo, caralho, será que ele vai fazer isso? Aí ele faz outro bagulho e tu fica, caralho, sinistro ele jogando. O cara faz comando falso, faz do jeito que o Igor falou e às vezes os caras batem no controle mesmo. Porque se eu der um Hadouken e você ouvir, você tiver mania de... Eu vou estar vulnerável. Então o cara faz assim, ó. Pra você ouvir, entendeu? E aí bate no controle. O Daigo já falou em entrevista que ele teve que treinar de parar de ouvir porque ele fazia isso e aí quando ele conheceu os americanos, que os americanos começaram a fazer esses macetes de ganhar a galera, ele teve que desaprender a ouvir a galera e tal. Salve, salve família. Muito bom esse corte que você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. o eyesuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade, mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o eyesuponline.com.br barra flow que ainda ajuda a gente. Tchau, tchau.